Faz eu de pula a policia até apagar o fogo Faz eu de pula a policia até apagar o fogo Quica, quica, em cima do meu garoto Quica, quica, em cima do meu Fogo, 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 fogo Em cima do meu garoto Fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo Scooby-Dunno, Danilo Sagatti, Black Paredão Esse cara da minha rua que faz a onda Fogo, fogo, abaixa o volume, abaixa o volume Chavazca, essa parada tão gostosa, Chavazca Que eu vou cantar mais uma vez Oh, 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 oh Faz eu de pula policita até apagar o fogo Fazer o de pular, policia, até apagar o fogo Quica, quica, em cima do meu garoto Quando eu falar fogo, eu quero ver o baile todo, só no balanço Fogo, 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 em cima do meu garoto Fogo, 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 em cima do meu garoto Nosso cupim, só carne de qualidade Fogo, 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 em cima do meu sorvete oficial O menino dos iPhones Deu uma eixo